Bom dia, eu agradeço a Cátedra Jaime Cortesão pelo convite, especialmente a Vera, eu vou partir da expedição Magalhães, mas eu vou me centrar mais em questões náuticas que foram enfrentadas pelo Magalhães, certamente, mas que vieram à luz e acabaram sendo reflexo, teorizadas, a partir da expedição do Martim Afonso de Souza. Essa reflexão eu comecei a realizá-la dois anos atrás, quando a gente sediou em Belo Horizonte a Conferência Mundial de História da Cartografia, então eu vou retomar o tema aqui, o Desafio Cartográfico do Novo, é o tema da conferência e das exposições cartográficas que a gente fez em Belo Horizonte na ocasião, e a questão que eu vou colocar é exatamente Martim Afonso de Souza, Pedro Nunes, Mercator e as chamadas curvas loucosodrômicas que eu vou explicar. Eu vou ler para ficar dentro do tema, dentro do tempo, então como é bem sabido, a expansão marítima que permitiu aos europeus dobrarem o cabo da boa esperança, alcançarem o novo mundo e circunnavegarem a terra com a expedição de Fernão de Magalhães, ocorreu concomitantemente com aperfeiçoamento ou invenção de técnicas, especialmente as associadas às ciências da navegação. Para confrontarem o grande oceano Atlântico, novas tecnologias foram desenvolvidas na fabricação das embarcações, entre as quais a mais conhecida é a invenção da caravela, na projeção de instrumentos de orientação e de medição astronômicos, mas como também no processo de produção cartográfica, levando ao aperfeiçoamento e posterior abandono dos portolanos náuticos que, pelo menos desde o século XIII, tinham orientado as viagens marítimas no mar mediterrâneo. O diário de Pigafetta utilizou de forma inovadora os mapas para ilustrar seu diário de viagem. Nesse caso aí eu estou mostrando uma edição de Yale, um manuscrito iluminado, que descreve, então o diário descrevia a viagem de Magalhães, e o diário estabeleceu uma relação direta entre mapa e texto. O primeiro servindo aos olhos do leitor, e eu cito aqui uma expressão do Lichtenhof, como miniatura portátil do mundo estrangeiro. Mas no caso aqui, eu não vou trabalhar com os mapas enquanto instrumentos de relato de viagem, mas exatamente os mapas enquanto instrumento de navegação. Então a grande maioria, como ontem o Tomás colocou, a grande maioria dos estudos clássicos em história da cartografia, de forma pouco crítica, coloca ter sido esse um período em que ocorreu uma hegemonia dos lusitanos na produção de mapas. Apesar de praticamente nenhum exemplar dos primitivos portolanos portugueses, os da primeira metade do século XV, terem chegado aos nossos dias. Nessa apresentação eu me centro no século XVI, para explorar de que forma as viagens marítimas, especialmente as que cruzaram o Oceano Atlântico ou Pacífico, no sentido leste-oeste, caso do Fernão de Magalhães, refletiram-se na arte cartográfica, contribuindo ao fim, ao cabo, bem posterior, e é um dos pontos centrais aqui que eu vou colocar, exatamente a existência concomitante e a longevidade dos portolanos, mesmo tendo deixado de ser o mecanismo através do qual, vou explicar já, os pilotos se orientavam principalmente, mas efetivamente essas viagens acabaram contribuindo para o ocaso dos portolanos e sua substituição massiva pelo mapa moderno, baseado nas grades de latitude e longitude, segundo a concepção proposta por Ptolomeu. Então, eu estou colocando aí exatamente o mapa do Diogo Ribeiro, de 1529, que foi mencionado ontem, que é o primeiro portolano exatamente que tenta colocar, virou padrão real na Espanha, colocar as informações geográficas trazidas pela expedição do Fernão de Magalhães. Então, para tanto, eu partirei da produção cosmográfica portuguesa, sentando-me na obra de Pedro Nunes, e como a sua produção intelectual contribuiu de forma inovadora para transformar a cartografia europeia, particularmente a partir das reflexões citadas por Martim Afonso de Souza após navegar ao Brasil na década de 1530. O objetivo final é inquirir o famoso mapa de Mapa Mundi, o Mapa Mundi de Mercator, de 1569, onde ele estampou pela primeira vez sua famosa projeção a partir das questões cosmográficas teorizadas por Pedro Nunes. Ao longo do século XV, enquanto os portugueses navegavam costeando a África rumo ao sul, duas tradições cartográficas coexistiram ou se fundiram. Essa partezinha aqui que eu vou falar agora, vocês vão me desculpar, mas é porque eu pensei que ia ter mais alunos, não sabia o tanto que eles eram familiarizados com os portolanos, então, uma pequena divagação aqui só para explicar os portolanos, e como a minha representação está nessa ordem, não vou mudar. Então, os portolanos foram desenvolvidos para navegação no Mediterrâneo, e serviam muito bem a forma como se fazia a navegação nesse mar, a partir do século XII, XIII, já que os barcos não se distanciavam muito da costa, utilizando como referência os seus sinais e a bússola, ou agulha magnética como o mecanismo principal de orientação em mar aberto. Os portolanos, eles então, eles registravam as distâncias entre os portos, e a partir das rosas dos ventos, estrategicamente posicionadas, segundo as direções a serem tomadas entre um ponto e outro, em duas costas, eram desenhadas, então, as linhas de rumo. Então, o piloto colocava, na hora que ele ia se orientar, ele colocava a bússola em cima da carta, percebia a direção que ele tinha que tomar, e ele simplesmente ia seguir aquela linha de rumo, entre uma costa, um ponto específico na costa e outro. E, para estabelecer essas distâncias, as réguas apresentavam as escalas empregadas na costa. Então, vocês vejam que, claramente, o portolano, ele está diretamente ligado a uma forma de navegar, e ele se prestava muito bem a essa técnica de navegação, os pilotos eram formados nessa técnica, e havia uma relação estreita e direta entre a maneira que se navegava e a forma como a carta era representada. Por isso, então, para você reconhecer um portolano, além de, geralmente, os que chegaram até os dias atuais, a maioria, principalmente os mais antigos, são em pergaminho, mas esses elementos, a rosa dos ventos, as linhas de rumo, as réguas de medida, são os elementos definidores de um portolano. Então, por essas características, eles são visualmente fáceis de se identificar. Para se guiarem, os pilotos operacionalizavam cálculos geométricos, utilizando especialmente a trigonometria, facilitada pelo emprego de tabelas de cálculos, ou chamadas toletas, criadas em Portugal por volta de 1436. Dois problemas resultantes desse método eram as variações magnéticas existentes em diferentes pontos da Terra, que geravam incertezas nas medidas apresentadas nas bússolas, e o fato de a bússola apontar para o norte magnético da Terra, distante do norte real do globo. Na navegação de pequenas distâncias, principalmente no Mediterrâneo, isso não fazia muita diferença, mas quando eles foram enfrentar o Oceano Atlântico, isso aí podia gerar incertezas na navegação que podiam chegar a ser significativas. Então, de outro lado dessa tradição dos portolanos, havia a tradição medieval de Mapas Mundi, então renovada com a redescoberta de Ptolomeu na Europa, via Península Itálica, no início do século XV, sendo o manuscrito da sua geografia traduzido no início do século XV para o latim e copiado em várias edições, primeiro em manuscrito, edições manuscritas, e depois edições impressas que se proliferaram, então, claro, depois da invenção dos tipos móveis. As lições de Ptolomeu determinavam que cada local da Terra deveria ser fixado a partir de sua coordenada de latitudes e longitudes, e listavam as localizações de diversos pontos do mundo antigo. Essa imagem aí de Ptolomeu ilustra muito bem essa sua metodologia, no qual ele está olhando, está apontando para os astros, para estabelecer a localização dos espaços na Terra, e portando na sua mão uma balestrilha, que era um dos instrumentos utilizados para exatamente fazer esse posicionamento. Então, para estabelecer essas posições no globo, e esse é o segundo ponto que o Ptolomeu vai enfrentar, e transformá-las para um mapa, numa folha de papel, Ptolomeu enfrentou, então, a questão da projeção, ou seja, de como melhor representar uma esfera tridimensional num objeto plano bidimensional, oferecendo duas posições possíveis, que eu não vou entrar aqui, e há alguns anos, mais tarde, usando exatamente uma dessas soluções, apareceu o primeiro manuscrito, o primeiro mapa manuscrito, segundo a concepção pitolomaica, esse era uma edição acompanhada de 27 mapas, entre eles um mapa mundi, que representava os locais que o Ptolomeu tinha fixado nas tábuas. Eu chamo atenção aí, aquilo que a gente foi discutir, que a gente discutiu ontem, exatamente na representação pitolomaica, que começa a se generalizar na segunda metade do século XV, o Oceano Índico é um oceano fechado, e os portugueses, então, que estavam descendo a África, pelo oeste, não teriam condições de atingir o Oceano Índico, contornando a África, segundo essa concepção pitolomaica de um oceano Índico lacunar. Por volta de 1434, enquanto Gil e Anes cruzavam o Cabo Bojador, cópias da geografia de Ptolomeu começaram a circular fora da Península Itálica, e em 1440, os navegantes portugueses, percebendo os limites da navegação por rumo magnético, à medida que navegavam cada vez mais tempo em mar aberto rumo ao sul da África, eles começaram a utilizar as estrelas e o sol para melhor se orientarem. Cerca de dez anos depois, por volta de 1444, tomando como referência a estrela polar e sua altura de Lisboa, aparecem os primeiros registros de latitudes de vários pontos da costa desse continente. Tal operação resultou na feitura de várias tabelas náuticas que os pilotos se utilizavam. Ao cruzarem o Equador, na década de 1470, os portugueses se depararam, a gente sabe disso, com um novo céu, que os levou a se orientarem cada vez mais pelo sol, desenvolvendo a partir de 1480 a técnica que foi chamada de pesar o sol, a partir de adaptações que fizeram no astrolábio, a invenção atribuída aos gregos entre os séculos II e III, mas que utilizava a lua para fazer essas medições, as estrelas, desculpa. O uso das latitudes, principalmente, e das longitudes, segundo a concepção ptolomaica, tornou-se a melhor forma de traduzir o ponto exato onde os navegantes se encontravam, proliferando-se a partir de 1473 as tabelas de latitude ou declinações solares. De longitude era complicado porque ainda não havia uma técnica eficiente de medir longitude em mar. O regimento do astrolábio permitiu, a partir das medidas tomadas, calcular e estabelecer as latitudes em qualquer ponto, mesmo um ponto novo, desconhecido. Isso foi fundamental para o avanço da expansão portuguesa. Mas isso não significou o ocaso dos portolanos, muito ao contrário, e esse é um ponto central aqui da minha fala, porque esses ajustavam-se à forma de navegação corrente, empregando as linhas de rumo magnético. Observa-se assim que as duas tradições passaram a se cruzar na prática cotidiana oceânica, dispondo mecanismos diferentes de orientação. Então, esse portulano é interessante, que é o Abernase, em 1640, porque ele tanto traça os paralelos e as longitudes quanto as linhas de rumo, mostrando exatamente a possibilidade de fusão das duas matrizes. porque normalmente a história da ciência trabalha como uma opondo-se à outra. E o meu ponto principal aqui é que as duas vão coexistir durante muito tempo. E elas não são auto-excludentes por si só. Então, o portulano e o mapa-mundo por muitas vezes concorriam entre si, mas também se somavam. E o mapa de Abernase ilustra muito bem quando ele coloca tanto as linhas de rumo quanto as coordenadas paralelos e meridianas. As longas viagens marítimas, na maior parte do percurso e pela primeira vez, passaram a ser realizadas não só a grandes distâncias das costas do litoral da Europa e da África, mas percorrendo longos trechos de mar na direção do eixo leste-oeste da Terra. E foram essas duas variáveis que permitiram que Colombo, por exemplo, rapidamente e pela primeira vez, observasse e apontasse a distinção existente entre o norte geográfico e o magnético da Terra, pois deu-se conta que o norte apontado pela agulha variava à medida que ele percorria as linhas de rumo. As viagens portuguesas para o Brasil também foram responsáveis por questões e inovações cartográficas que nós vamos ver quase dois séculos depois, ao fim e ao cabo, vão levar a hegemonia do mapa-mundo de navegação, produzido segundo a projeção de Mercator, que eu já vou falar já já, ordenado pelo sistema de latitudes e longitudes proposta pela tradição pitolomaica, em detrimento da tradição dos portolanos. Mas isso ainda vai demorar um tempo. Desempenhou papel central nesse processo a expedição que partiu de Lisboa para o Brasil a 3 de dezembro de 1530, organizada por Dom João II, comandada por Matinho Afonso de Souza. É por... Desculpe, Dom João III, está certo. Eu escrevi errado aqui. É, desculpe. Mas está certo, eu escrevi errado aqui. Igual eu tinha escrito aqui uma terceira leitura, que eu vi que eu tinha escrito 1730 em vez de 1530. Então, o hábito do historiador do século XVIII já atacar o sete. É por demais sabido que ela lançou as sementes da colonização do Brasil. Mas o objetivo é chamar a atenção para um dos desdobramentos menos conhecidos dessa expedição, e que atinge a própria essência da arte cartográfica produzida na época, e que teve, como Martinho Afonso de Souza, um importante epicentro. Há indícios não totalmente comprovados que já antes da viagem Martinho Afonso possuía sólidos conhecimentos em cosmografia, astronomia e cartografia. Artes Indispensáveis à Navegação, aprendidos com o primeiro cosmógrafo. Ah, desculpa, esqueci disso aqui. Ele lançou as sementes da colonização, essa imagem era aqui, mas não é disso que eu vou falar. Ele aprendeu com o Pedro Nunes, que era o primeiro cosmógrafo da corte. Mas qual fosse o alcance desses conhecimentos, certo é que esses conhecimentos se aprofundaram no curso da viagem. E ainda que ele não fosse o piloto Mor, pois esse o era seu irmão, ele era o comandante, não esteve alheio à observação das variantes astronômicas necessárias à navegação, tendo depois refletido sobre elas. Foi assim que ao retornar a Lisboa após quatro anos de viagem, ele consultou o Pedro Nunes sobre certas dúvidas que tiveram durante a expedição, particularmente as questões náuticas. Pedro Nunes, ele é muito conhecido porque ele escreveu um tratado, vários livros, mas o mais famoso é o Tratado da Esfera, obra adaptada de Sacabrosco, publicada em 1534, no qual ele anexou um opúsculo de redigido em português, intitulado Tratado sobre a Navegação dirigido ao rei senhor, é o rei nosso senhor de 1537, e o tratado que o doutor Pedro Nunes, cosmógrafo do rei, fez em defesa da carta de marear. Nós vamos ver que aparentemente até estranha uma coisa, o conteúdo de um com o conteúdo do outro. Nos interessa primeiro o primeiro, que é o tratado sobre a navegação dirigido ao rei nosso senhor, porque essa reflexão foi estimulada pelo Martim Afonso de Souza. Nesses dois opúsculos, ele abordou as questões náuticas e cartográficas envolvidas nas viagens do novo mundo, entre elas as decorrentes das observações realizadas por Martim Afonso. Logo no início do primeiro texto, do tratado sobre a navegação, ele descreve o encontro que ele teve com Martim Afonso, que estimularam sua reflexão e o fizeram refletir por escrito suas respostas. Segundo o cosmógrafo, não há muitos dias, senhor, que falando com Martim Afonso de Souza sobre a navegação que fez para as partes do sul, entre outras coisas, medisse com quanta diligência e por quantas maneiras tomara a altura do sol, então medira o paralelo e os lugares em que se achava e verificara as rotas porque fazia os seus caminhos. Então, como eu disse, tomar a altura do sol, ou seja, estabelecer a latitude em que se encontravam em diversos pontos da viagem, fosse em terra ou em alto mar, era necessário para corrigir os desvios realizados pela embarcação enquanto elas seguiam as linhas de rumo dispostas nos portolanos. Esses desvios eram decorrentes de vários fatores, entre eles o vento, as calmarias, a chuva, as correntes marinhas ou ainda uma técnica que foi possibilitada pela invenção da caravela, a chamada técnica de bolinar, que era utilizada para navegar em zigue-zague em condições de vento contrário. Então, com esses dados, corrigia-se a rota e, por isso, o procedimento deveria ser realizado pelo menos uma vez ao dia e sempre quando o sol estivesse a pino, ou seja, ao meio-dia, de forma a estabelecer um padrão de referência. Só mais tarde é que os portugueses desenvolveram as tabelas que permitiam que o sol fosse tomado a qualquer hora do dia, mas inicialmente, principalmente quando o Martim Afonso estava navegando, ainda tinha que se tomar o sol ao meio-dia. Para corrigir a direção da esquadra, a posição era registrada no diário de navegação e cotejada com as cartas náuticas disponíveis. Como se pode ser observado no diário de bordo da expedição de Martim Afonso, ele tomava diariamente a posição do sol nesse horário. E, depois disso, ele concluiu que havia um fator inerente à própria arte de navegação que desviava os navios. E foi essa constatação que ele inquiriu Pedro Nunes. Então, segundo ele, se governássemos a leste, quer dizer, se navegássemos a leste, de sorte que nenhuma mudança fizesse e o mar fosse tão tranquilo que nenhuma coisa nos embargasse nossa navegação, e por cima de tudo isso o vento nos favorecêssemos como quiséssemos e corrêssemos para aquela parte onde vai endereçar do leste da agulha, todavia, sem assim andássemos notável, quer dizer, num curto espaço de tempo, quando a gente olhava a bússola agulha de novo, acharíamos que estávamos fora do leste. Então, ele percebeu que eles navegavam para o leste sem nenhuma dessas interferências, mas, mesmo assim, quando eles iam tomar o paralelo, quando eles tomavam a altura do sol, eles viam que eles não estavam rumando para o leste. Ele perguntou ao cosmógrafo por que razão, então, se nós navegamos para leste ou para o oeste indo num paralelo, então, ele está navegando num paralelo sempre na mesma altura, nunca chegamos a equinocial, ou seja, nunca chegamos ao Equador onde levamos a proa, ou seja, o leste apontando para o leste da agulha. Isso é, navegando nas direções leste-oeste, seguindo o rumo, as linhas de rumos a partir da bússola, os barcos desviavam-se do traçado original dispostos pelas linhas de rumo dispostas na carta de Mareá e ao invés de irem ao encontro do Equador, eles estavam sempre se desviando dele. O cosmógrafo respondeu-lhe juntando pontos da geometria e da parte teórica, além da matemática, principalmente pela arte de Teodosio, então ele retorna à Antiguidade, explicando inicialmente que era certo que ainda que a proa dos navios seguissem sem se desviar o rumo leste da agulha, andando um espaço de caminho em que essa diferença possa sentir, achará que vai-se por outro rumo e que essa regra governa mesmo o piloto sem entender o porquê o faz. E era necessário, então, que ele tivesse todo dia que mudar o rumo na navegação. Isso é, os pilotos, por experiência prática, sabiam, ainda que não soubessem a razão teórica, que eles tinham que consertar diariamente o rumo se quisessem seguir o mesmo paralelo. Essa questão revela que Martim Arfonso foi um arguto observador da trajetória percorrida pela esquadra, protejando-a e comparando à luz das medidas tomadas pelos instrumentos cosmográficos. Mais que isso, ele foi capaz de perceber as implicações que as aparentes inconsistências entre o ponto de expectativa de chegada e a trajetória realmente percorrida pelo navio, quando essa seguia um paralelo no sentido leste, poderiam ter tanto para a arte da navegação quanto para o conhecimento cosmográfico. Dessa maneira, ele revelou ser capaz de estabelecer correlações existentes entre o particular e o real, ou seja, a partir da observação prática, e o geral, a teoria abstrata, contribuindo dessa forma para a formulação de novas teorias relativas à geometria da Terra, pois esta era a arte intrínseca à navegação que foram expressas teoricamente por Pedro Nunes. Então, só para vocês terem visto lá, a linha tracejada é a expectativa de rumo e a linha laranja, na verdade, a linha, a trajetória realmente realizada pelo barco e nós vamos ver o Pedro Nunes agora vai explicar por que isso acontecia. Suas dúvidas, então, desculpe, eu vou ultrapassar cinco minutos. As dúvidas levaram esse cósgrafo à sua mais importante descoberta, a curva luxodrômica, pelo qual ele distinguiu as duas trajetórias possíveis de um navio que se encontra em alto mar. Então, essa é a curva luxodrômica, está ali desenhada, eu vou explicar ela. Então, a primeira, e isso é um desenho do Pedro Nunes, a primeira, que é a linha DCE, que é a linha reta, se refere à distância mínima entre dois pontos correspondente ao arco máximo de um círculo. E a outra, que é a luxodrômica, que é essa curva, ACB, é a trajetória espiralada, quando você projeta isso numa esfera ela vira isso aqui, aí ela está desenhada num plano, num círculo bidimensional, que é a trajetória espiralada que se obtém quando no mar ou no ar desloca-se de forma constante no rumo leste-oeste sobre uma esfera voltando à proa da embarcação sempre para o mesmo rumo. Pode-se observar essas duas trajetórias sobre a esfera, a chamada ortodrômica, que é a linha reta entre dois pontos e a luxodrômica, que é a linha curva. As linhas de rumo elas eram desenhadas nos portolanos segundo um ângulo fixo e devido à curvatura da Terra, então mantendo esse ângulo constante. Então aí está a explicação do Pedro Nunes usando o tratado da esfera. Por que espirá-la? Porque as linhas de rumo mantêm o ângulo fixo entre os paralelos da Terra, mesmo que o paralelo não esteja lá desenhado. E o resultado disso é que inevitavelmente o navio vai se desviando, sem perfazer o arco máximo do círculo. O que ocorre, então, é que a rota, em vez de ser retilínea, ela se espirala, levando a que diariamente os pilotos que navegavam buscando permanecer na mesma linha de rumo tivessem que recorrentemente corrigir a direção a partir da nova observação do Sol ou das estrelas fixas. Foram essas duas possíveis trajetórias que Pedro Nunes distinguiu entre navegar por arte, que era o que os pilotos faziam, e navegar por razão, que era a teoria cosmográfica. Ele adverte que as duas trajetórias de navegação só se encontravam quando se navegava, se navega de forma constante pelo Equador ou por qualquer meridiano da Terra no sentido norte-sul. Interessante observar que em Pedro Nunes duas tradições confluíam, o que é típico do Renascimento, a matemática herdada da Antiguidade e a arte da navegação moderna. O caráter prático e a necessidade de aplicação da teoria se revela na escola da língua vulgar e não do latim na redação desse texto, pois ainda que ele se considerasse que os pilotos portugueses eram pouco capazes, ele achava que eles deveriam ser seus principais leitores. Mas vamos lembrar que ele anexa ao tratado uma defesa da Carta de Marear. Então, mesmo sabendo que a Carta de Marear provocava essa inconsistência e é isso que eu vou abordar aqui agora, estou caminhando para o final. Ele advertiu, então, os seus leitores e os pilotos que se eles insistissem em estabelecer sua rota sempre por um único paralelo, essa, então, não vai seguir o arco menor do círculo, mas o arco maior da Terra. E concluiu que por mais paradoxal que pudesse parecer ao observador leigo, o maior arco do círculo é que é o menor espaço entre os dois paralelos. E andando por ele é que se vai andar por menos caminho. E ele adverte, então, os pilotos no outro texto que ele convém mudar cotidianamente a rota. Desenhar as linhas de rumo seguindo o maior raio de um círculo sobre um globo era tarefa relativamente simples. E tudo leva a crer que Pedro Nunes traçou essas linhas de rumo sobre esferas que foram construídas por mestres portugueses. No entanto, ele sabia que era muito difícil e até inviável para os mariantes traçar essas linhas no globo e usar o globo como instrumento de navegação. O desafio que ele reconhecia era dispô-las nas cartas planas, ou seja, como fazer uma carta plana abandonando as linhas de rumo e usar outra técnica. E ele rapidamente teorizou como essas cartas deveriam ser. O que que... Opa, eu já vou chegar lá. Ele falou, bom, ou seja, se a questão é que nas cartas de Mariá o ângulo é constante e eles precisam desses ângulos constantes, eu tenho que mudar é a relação entre a distância entre os paralelos e os... os paralelos e os meridianos. Bom, ele antecipou, então, a base matemática geográfica empregada por Mercator no seu novo e exata descrição da Orbis Terrária de 1569, onde esse geógrafo falamengo estabeleceu pela primeira vez a sua famosa projeção. Bem antes dele, Pedro Nunes já advertia sobre as implicações que uma projeção desse tipo teria sobre as cartas de Mariá, pois a solução seria, mantendo sempre a mesma... para navegar, mantendo sempre a mesma linha de rumo, era alterar a distância entre os paralelos desenhando-os no mapa, aumentando-os medidas que se aproximavam dos polos, mantendo dessa forma o constante e o ângulo entre os paralelos. Não só mudavam-se os mapas, como mudava-se a forma de navegar, pois os pilotos não deveriam mais seguir as linhas determinadas pela agulha, mas se localizarem pelas interseções, seguindo os rumos apontados pela carta produzida, observando as constantes entre os paralelos e medidianos definidas por mercado. No entanto, Pedro Nunes, em seguida, escreve um tratado defendendo a carta de Marear, e apesar de ter teorizado e aventado a fórmula matemática que transformaria a ciência náutica e as cartas náuticas, ele não chegou a propor essa mudança à coroa portuguesa, apesar de evidenciar que ao usar o português nos seus dois tratados, ele se dirigisse aos pilotos. Por que ele não propôs como mercado, por que ele não chegou ao ponto de mercado de propor realmente uma transformação na arte cartográfica e na forma de navegar? Em primeiro lugar, Pedro Nunes tinha uma enorme desconfiança em relação aos pilotos. O Tomás falou disso ontem, as distâncias e as tensões entre um saber prático do mundo dos pilotos e o saber teórico dos cosmógrafos. E ele considerava e ele fala disso que os pilotos, apesar de serem indivíduos treinados, eram indivíduos ignorantes, que seguiam ainda a nota, a forma de navegação pela tradição que vinha e que era passada dentro do que a gente chamaria a lógica das corporações de ofício. mas a questão que eu quero chamar a atenção e aí eu vou terminar e concluir é que a história da ciência a ciência não se desenvolveu de uma forma linear ou etapista, muito antes pelo contrário, vários saberes como é o caso dos portolanos e do mapa mundi conviveram ao mesmo tempo e são, por vezes podem ser concorrentes mas frequentemente são concomitantes. e ainda que a expedição de Martim Afonso e todas essas expedições foram pouco a pouco minando as formas tradicionais de saber, essas não aconteceram da forma tradicionalmente analisada pela clássica história da ciência que tem sido ultrapassada graças a Deus nos dias de hoje de uma forma etapista linear e rumano para o futuro. Obrigada. obrigada Júnia para o futuro. Obrigada. Obrigada Júnia